Fala galera, cinefilos na área, dessa vez que eu falo sobre a estreia de Liga da Justiça, Crise das Infinitas Terras, parte 1, no Max, acabou de chegar, vamos comentar o que achamos, claro, sem spoiler. Chegou um canal pela primeira vez? Já sabe né? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia. Então, um resumo básico pra quem não conhece Os Quadrinhos, que foi lançado entre 1985 e 1986, olha, é véio, a gente era bem moleque, a gente levou um tempinho pra ler ainda, né, cara? Que foi uma criação de Marv Wolfman e George Pérez, bem bacana, acho que uma das maiores sagas ali da DC pra época, né? Então, pra resumir a história, como vai ser dividido em três longas, é o seguinte, o multiverso DC, as outras terras estão sendo destruídas e vai caber ao monitor, né, Xará? Reunir heróis de todas essas terras, vai ser a bagunça, a mistureba do cacete, você vai ter o sindicato do crime no meio, entre outras coisas ali, pra tentar deter isso que tá destruindo as terras, porque vai chegar uma hora que a Terra 1 também vai vai pro saco. É verdade. Estilo de animação, mantém o das últimas. Delsso Worts, que chama, né? Ah, é isso aí, o último estilo lá do Superman, Homem do Amanhã e tudo que vem depois. A dublagem tá bem bacana, tem nome pra Delsso, tem Viggs, tem Rafael Rossato, o Manolo Rey e muita coisa que o Xará comenta aí daqui a pouco. E cara, é uma hora e meia de animação e assim, tenha pano pra manga. Ele é 14 anos, tá? Tem uma violênciazinha, né? Tem violência, cara. Ah, é filme de herói, é animação, mas é de heróis. É, cara, mas assim, não quer dizer que é de heróis e que é animação, que é pra mulicadinha toda, sabe? Você vai ter mortes ali, outros desenvolvimentos. Pois é, a gente tá falando da destruição do multiverso aí da DC, né? Assim, pra começar, como é a primeira parte de 3, eu acho que tá de bom tamanho. Eu só espero que na parte 2 ele engate, né? Sim. Pro grande clímax ali na parte 3, que a gente não tem previsão de lançamento aqui no Brasil ainda. Cara, o Monitor, que personagem é o Monitor? Você não conhece o Monitor? Pesquisa, dá uma olhadinha nos quadrinhos. Já apareceu em outras séries da DC aí. E você vai ter a Trindade ali, tendo que lidar com outros heróis de outras terras. Vilões também. É, vilões também, pra defender a existência de cada um ali. O multiverso DC vai de ralo, sabe? Você tem participações ali, easter eggs bem bacanas. Mas, até se tu não conheceu o quadrinho, mas assistiu aquela série animada da Liga da Justiça, né? Tem muita gente ali. E a Liga Sem Limite. Olha, você vai ver muita coisa familiar ali. Assim, eu curti, só que ele não pode engatar no primeiro, é claro, porque você vai ter 3 filmes. Então, ele tem ação legal e a gente ambienta. E começa a história. Bom, estão destruindo o multiverso. O que você pode fazer? Ah, vou reunir os heróis de tudo que é canto. O que é que esses heróis vão fazer juntos? Qual é a atitude? O que é que eles vão criar ali pra deter e saber o que é que tá fazendo isso? É o que você vai começar a ver o desenvolvimento neste longa animada. Eu achei bem bacana e espero que o segundo suba um pouquinho o nível ali pra ação, que na primeira já foi legal, mas eu espero um bocadinho mais no segundo. Chega aqui, o que você achou? Então, eu como um dia li essa saga toda, não tem como não assistir e não comparar, tá? É mesmo? Se você pensar, cara, o Monitor tinha umas falas sensacionais, não sei o que, que botava em xeque toda a questão do universo, te mostrava o que seria as múltiplas terras da DC e tudo mais, as coisas que poderiam colidir. E eu achei aquele personagem de tão peso que ali não ficou legal. Eu achei o seguinte, eles pegaram o Flash, como o arauto da coisa, pra variar, ele que faz a cagalhofância toda, resolve, conserta e desconcerta ao mesmo tempo, tá? Cagalhofância, olha. E pegaram ele ali como pilar da coisa, e vamos fazer em cima da história do Flash? Parece meio que um Flashpoint, assim. Atualizado. Atualizado, mas bem desenvolvido, tentando juntar tudo que a gente assistiu nesse US Words, parece. O que eu achei interessante foi o roteiro. O roteiro eu achei bem amarradinho, pra poder pegar essas histórias, tipo, parece coisas que você mesmo tem que responder, tipo, Por que que personagem e tal? Por que do traje? Por que do coisa? E as coisas vão se auto-explicando ali, né? E você vai meio que aceitando. Assim, todo mundo que você achar, já, como... Ah, vi esse camarada. Todo mundo que tá ali é relevante, tá? Porque na hora que começar a Id-Hara, você vai falar, Putz, e agora? Como é que vai ser? E naquela terra, como é que vai ser? Quem é o vilão dessa história? Eu acho que é o que vai ser realmente apresentado na parte 2. Ah, sim. E o clímax na terceira parte, tá? Tem a precursora ali, né, Charalho? Tem também. Mostra ali, assim, foi automaticamente lembrado o quadrinho. Falei, cara, no quadrinho não era bem assim. Por que que ela tem... Gente, a precursora, né? Eu acho que ninguém deu esse nome pra heroína ali, não foi à toa. Eu achava ela tão de peso no quadrinho, e ali, assim, na animação tá meio... Espero que ela tenha um up, porque ela tem relevância também, tá? Bom, de só de Flash vive as crises? Não. Tem muita coisa que vai acontecer, como o Charalho falou, com a Trindade, Super Homem É, mais do que importante, Mulher Maravilha, Batman, e todo mundo que tá ali, toda a Liga dos Lanternas, Aquaman e por aí vai, tá? Todo mundo vai ser citado, todo mundo vai ser citado. Assim, eu espero que foi assim nos quadrinhos, tá? Se é uma adaptação, a gente espera que, pelo menos, todos os grandes nomes estejam ali naquela confusão toda. Gente, e a dublagem, né? Pra gente que é fã da dublagem BR aqui, se tratar de Universo DC e não ter as grandes vozes, é impossível. Ó, Pamela Rodrigues, Crécio Solto, Daniel Ávila, Duda Ribeiro, Ricardo Telles, Alexandre Magolo, Francisco Júnior, Marco Souza. Gente, se a gente esquecer algum nome aqui, porque o crédito é enorme, vai vir a parte 2, a parte 3, a gente continuar falando. A dublagem está impecável, fenomenal, parabéns à direção e parabéns a todo mundo que lembrou de poxa, vozinha tal, pode trazer, vozinha tal, e a gente aqui como fã se sente agraciado, beleza? Bom, primeira parte tá aí, acabou de estrear lá no Max. Você que é fã da DC, lembra um pouco do quadrinho? Olha, esquece um pouco do quadrinho, faz com que você tá vendo uma adaptação nova do Flash, junto com o que vai ser o Krise? Você vai gostar, tá? Se você seguir por esse filão aí, esse é um bom caminho. Agora, você que gosta das animações da DC, acompanhou o que eles chamam de Elseworlds nas animações, acredito que você vai gostar também, tá? A gente que é fã assistiu a primeira parte, vamos aguardando aqui nada mais do mundo que a segunda e a terceira, tá? Enfim, vocês que são fãs da DC, que estavam doidos pra assistir essa adaptação de Crise nas Dias das Terras, gostou do vídeo do Cinefres e querem compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilha à vontade. É isso aí, senhoras e senhores. Até a próxima. Caralho, ensina esse estagiário aí, porra. Eu tô começando a ficar puto, esse pessoal que trabalha em streaming faz merda. Não, as sinopções são as piadas possíveis. Não, tem sinop. Ah, é... Sonic e Tails numa aventura muito louca. Foda-se. Esses amigos vão encarar uma aventura? Mas eu vou de novo, Júnior. Pra ficar bonitinho, né? Você falou, brigues... Não existe bonitinho, existe a magia da edição, meu caro. Eu sei, eu sei. É, eu repeti, eu sou um idiota. Caralho! Ele é mental, meu caro. Eu não sei, você falou... Vocês estão que são fãs da DC, tá, mandou-te pra ver a adaptação de Crise nas Dias das Terras. Ô, muito rápido. Caralho, hein? Enfim. É. Calma. Eu tô calmo, pô. Eu tô calmo. Tchau, tchau. Obrigado.